Boa noite, gente. A gente vai começar hoje o primeiro dia do curso de introdução à hemograma. Aí essa doutora Manuela Azim, ela vai começar falando um pouco de hematologia e de interpretação. Aí o link do check-in já tá na bio aí, vocês podem ver. Vai colocar também na legenda, nos comentários pra vocês colocarem. Ele vai ficar aberto por 15 minutos e lembrando também que vocês têm que participar 75% pra ganhar um certificado. Aí a doutora Manuela pode começar quando quiser. Tá, Joia. Obrigada, Bela. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado às meninas pelo convite. É um prazer tentar introduzir um pouquinho sobre hematologia pra vocês, tá? A tarefa que as meninas me propuseram é falar um pouco da hematopoese, tá? Que é a formação toda do nosso sangue e também dar uma introdução ao entendimento do hemograma, tá? É um assunto grande, mas eu vou tentar simplificar pra vocês e aí ao final, ou mesmo, acho até melhor no final, que fica mais organizado, vocês podem tirar as dúvidas. Se eu não souber respondê-las logo de início, a gente depois troca e-mails e eu vou tentar procurar artigo, alguma coisa que explique a dúvida de vocês, tá certo? Eu trabalho lá no INIP e no EMOP, como hemato, coordeno lá a residência de hematologia e aqui fica um convite pra quem estiver fazendo clínica médica, pensar em fazer clínica médica e se interessar pela hematologia, sejam muito bem-vindos à residência da gente, lá do INIP. É uma residência jovem, né? Que tá tentando aprimorar e eu sou professora lá da Universidade Federal de Pernambuco, da disciplina de hemato, mas fui tutora também da FPS e foi muito boa a experiência e um dia, quem sabe, retornar ao convívio aí com o pessoal da FPS. Bom, vamos lá. Meus conflitos de interesse, eu não tenho conflitos de interesse, não tenho patrocínio de laboratório, as imagens que eu vou mostrar aqui pra vocês são acervo meu, certo? Minhas fotos e algumas, assim, muitas são de domínio público também da internet. Bom, todo o processo biológico, certo? Que a gente tem organicamente falando, ele tem propriedade complexa, tanto na normalidade desse processo, como na existência de doenças, tá? São processos complexos e dinâmicos, tá? Então, nada é estático na nossa saúde e, principalmente, a hematopoese. A gente não tem ainda todas as etapas elucidadas por completo, tá? É uma função especializada, onde a gente tem células extremamente diferenciadas e complexas, que são influenciadas por muitos fatores, tanto celulares, quanto fatores de crescimento, quanto locais ali no microambiente medular, alterações genéticas que nós vamos ganhando com o nosso tempo, né? Quando a gente vai ganhando idade, a gente vai ganhando também alteração genética. Algumas alterações herdadas, que herdamos de nossos familiares, algumas condições infecciosas, inflamatórias e até mesmo metabólicas, elas influenciam no processo biológico da hematopoese. É um processo que ele vai ser a fonte de origem das células sanguíneas circulantes, tá? Então, é importante que vocês entendam que na hematopoese, como um todo, existe uma homeostase, ou seja, sempre trabalhando para manter uma produção mantida de quantidade celular, tá? E ao mesmo tempo, a degeneração de restos celulares, para se manter um nível estável de células sanguíneas circulantes e assim manter a função orgânica em andamento, certo? Nas crianças, pessoas, essa hematopoese, ela é muito mais presente na grande maioria dos ossos desses, dos pacientes, das pessoas mais jovens. À medida que vamos envelhecendo, então, com o processo de senilidade, esses locais de hematopoese vão diminuindo, restando, assim, sendo os mais frequentes as vértebras, o externo, o manubro external, certo? Os ossos da baía, da bacia, as metáfises e ossos longos. Existem alguns casos, tá? Que nós podemos apresentar uma hematopoese extramedular, ou seja, a gente até explica para o paciente, né? Nós vamos fazer um procedimento do senhor para estudar a sua medula óssea. A medula óssea é o que tem, é o que a gente vulgarmente chama o tutaninho do osso, certo? Então, assim, é aquela parte de material que a gente tá, que a gente consegue ver a fábrica do sangue mesmo, a medula, a hematopoese, toda a formação. Ela é mais frequente nesses locais ósseos que eu mostrei a vocês aqui, esse aqui mais nas crianças e aqui com o envelhecimento fica mais nessas outras regiões. Mas existe também uma possibilidade de hematopoese extramedular. O que seria isso? Órgãos que podem produzir o hematopoese em situações de doença, como no fígado, o baço, nifonodos, glândulas adrenais, cartilagens e até mesmo em região renal, tá? Que não é muito frequente. Então, o que é que a gente tem que entender, tentar entender desse processo complexo da hematopoese? Primeiro, os locais de produção da hematopoese já foram vistos, tá? Que são nos ossos, naqueles locais mais especificamente. E pra que esse funcionamento exista, a gente, nós temos influência da circulação, então tem artéria central, radial, capilares corticais, que vão até os sinusoides, certo? E tem o sistema nervoso, que através da norepinefrina, a gente consegue regular o ciclo circadiano da liberação celular. Então, assim, pra vocês terem uma ideia de quão complexa é a hematopoese, não é apenas ali, na medula óssea, e sim, é uma situação orgânica mesmo, que precisa estar numa homeostase perfeita pra que aquilo funcione bem, certo? Então, aqui são alguns, algumas, porque eu acho que vocês já conhecem aquele gráfico da hematopoese, e a gente acha muito complicado aquele gráfico da hematopoese, porque ele é muito, a divisão celular é muito grande, mas é importante a gente ter em mente o seguinte, essas células aqui, ó, long term e short term, elas são as células, as stem cells, certo? Da hematopoese, que elas conseguem se regenerar e são importantes pra produzirem os progenitores, certo? Com influência do fator de stem cell. Então, esses progenitores, eles sim, eles vão dar origem a cada linhagem, tá? As linhagens mieloide e as linhagens linfônio. É importante ver que ainda tem progenitor megacariocítico eritroide, progenitor mieloide granulócito, unidades formadoras de colônia, unidades formadoras de blasto, e existem vários fatores de crescimento que estão extremamente ligados ao homeostase, ao bom funcionamento dessa hematopoese. A eritropoetina, que aqui, que vocês, é pior, certo? Vocês conhecem já, principalmente quem tá no internato, quem pagou o néfro, que já sabe que a eritropoetina produzia a nível renal. Tem a trombopoetina, o fator estimulante de granulócito, que vai estar relacionado à formação do granulócito, a estimulação do granulócito, o fator estimulador de colônia de monócito e macrófago, fator estimulador de granulócito e macrófago, então veja. Tudo isso vai estar intrinsecamente relacionado pra que haja uma hematopoese homeostática, ou seja, exista um funcionamento regular e uniforme pra que a gente tenha células sanguíneas a nível de sangue periférico, tá? Outro fator de extrema importância pro entendimento da hematopoese, não só as células, que acabamos de ver, aquela segmento, eu vou mostrar depois a vocês um gráfico que mostra exatamente a divisão celular, tá? Com os progenitores, com as stem cells, chegando até eritrócito, plaqueta, granulócito, neutrófilo. Eu preciso que vocês entendam o microambiente medular. O microambiente medular nada mais é do que aquela região onde estão deitadas as células, tá? Então as células estão ali, aconchegadas nesse microambiente medular. E esse microambiente medular é extremamente importante pra favorecer um contato célula-célula, uma interação de outras células que não sejam as células do sangue, ou seja, da cascata da hematopoese, né? Que vão interferir nesse microambiente pra que haja um funcionamento normal da formação dos componentes sanguíneos, tá? Nesse microambiente existe uma liberação já documentada de algumas citocinas. Óbvio que temos uma gama gigante de citocinas inflamatórias, que algumas não foram ainda evidenciadas nessa hematopoese, mas a gente já evidenciou que interleucina 6, intéferon, alfa, gama, MCP, interleucina 1, S-electina, interleucina 11, CXCL12, todos esses são fatores que estão responsáveis pela resposta inflamatória que existe na hematopoese. Não é uma inflamação, uma resposta inflamatória de inflamação, de infecção. É uma resposta de funcionamento pra manter esse microambiente medular funcionante. Além dessas citocinas que são liberadas, certo? Então, ora elas estimulam a formação celular, ora elas inibem a formação celular, ora elas estimulam algum fator que vá formar uma célula pra uma determinada neoplasia hematológica. Então, essas citocinas, elas estão imbricadas nessa formação da hematopoese. Tanto a hematopoese normal, como a hematopoese doente, que possa formar uma doença onco-hematológica. Outros fatores que também estão nesse microambiente medular, são a fibronectina, ácido hialurônico, colágeno, laminina, alguns sulfatos e glicosaminoglicanos, que fazem parte desse microambiente e, mais uma vez, estão corroborando pra hematopoese funcionar adequadamente. Aqui, mais uma vez, os fatores de crescimento, que eu falei no anterior, na apresentação anterior. E aqui, eu quero que vocês tenham uma importante aqui. A osteogênese está imbricada com osteoclasto, osteoblasto, a dipogênese também, e manutenção da rede vasculatura. Como a gente viu anteriormente no slide, o sistema vascular é extremamente importante pra manutenção da homeostase, o sistema nervoso também. E lembrando que, com o envelhecimento, nós vamos diminuindo a quantidade dessa hematopoese e, por vezes, quando a gente faz um aspirado de uma medula óssea de um idoso, nós temos substituição daquele material de hematopoese, aquele material medular, assadio, por uma gordura, que pode ser realmente pela idade do paciente e não necessariamente doença hematológica. Eu achei isso extremamente atual, essa questão da reprogramação de um microambiente medular. Então, a gente nasce, tá tudo certinho, teoricamente não temos alterações hereditárias, não temos alterações mutacionais, mas quando a gente vai ganhando idade, envelhecendo, o nosso microambiente vai se reprogramando. E essa reprogramação, muitas vezes, acontece com o surgimento de doenças hematológicas. Então, são mutações que vamos ganhando. Uma substituição do tecido medular e do microambiente medular pode ficar, muitas vezes, escasso, diminuindo essa liberação de citocinas, aumentando a questão da fibrose e diminuindo a produção regular e normal das células sanguíneas. Então, o que eu quero... Eu tenho aqui umas imagens que podem assustar vocês um pouco, certo? Mas o que eu quero mostrar a vocês é... Essa primeira imagem aqui, isso é uma rede, eu... Esse artigo aqui é um artigo, assim, excelente. Ele mostra que para o entendimento da hematopoese, certo? Como o entendimento de vários mecanismos orgânicos, existem vários modelos matemáticos, certo? E aí, os modelos matemáticos, eles podem ser expressos em várias... De várias formas. E essa forma aqui é uma apresentação de quantidade de proteína que foi descoberta e que existe nessa homeostase da hematopoese. Então, assim, vejam quão complexa é essa rede de estímulo para você ter uma hematopoese eficiente. Isso aqui, esse outro aqui lateral, é outro modo que ele mostra que não é só X para Y, nem é só de Y para X. Existe aquela relação e correlação de todos os aspectos que eu mostrei para vocês de como funciona uma hematopoese boa. Ela tem que ter as células funcionantes adequadamente, o contato intracelular, a liberação de citocinas adequada, que a gente viu, TNF, intérfero, interleucinas. Mas vimos também os fatores de estimulação dessa medula, tanto a eritropoetina a nível renal, como trombopoetina, como o GCSF, o fator que estimula monóceo e macrófago. Então, esse aqui também está mostrando. Além, então, não é só de um lado, nem de outro. Existe uma correlação dos fatores. E aqui está mostrando essa correlação com os fatores de crescimento. Então, e aí a gente vê que é extremamente importante que esse microambiente medular, esse nicho medular, esteja com sua vasculatura ok, com seu sistema nervoso ok, sem inflamação exacerbada, sem infecção exacerbada, para a gente poder funcionar adequadamente essa hematopoese. Este outro aqui é um exemplo que eu quis mostrar a vocês, da questão do envelhecimento, tá? A gente vai envelhecendo e vamos ganhando mutações, desculpe, vamos ganhando mutações ao longo do tempo e vamos adquirindo essas mutações que podem ou não desencadear uma doença onco-hematológica e, por fim, chegar a uma doença mielodisplásica, que é uma doença onco-hematológica mais frequente em idosos. Aqui é outro modelo matemático que faz a correlação dos eritrócitos com a eritropoetina. Então, para mais uma vez mostrar que a eritropoetina tem importância nos eritrócitos, na formação dos eritrócitos e para mostrar como é difícil você tentar entender a hematopoese em todos os seus detalhes, tá? Aqui é outro modelo, eu achei fantástico, eu não conhecia esse modelo aqui. É um modelo que mostra realmente a medula óssea com todos os seus fatores, eles fazem um fator de regressão, é bem complexo esse aqui, mas eles entendem que essa gama de coisas que a gente falou agora, dessas interleucinas, do microambiente medular, da vasculatura, do sistema nervoso, hormonal, o balanço da inflamação com a infecção, faz com que a medula óssea esteja apta a produzir as células e jogar no sangue periférico. E aí, se você acontece alguma quebra, se você possui alguma quebra dessa normalidade, a gente vai começar a ter reflexos no sangue periférico, como as citopenias, as leucemias, alguns linfomas que têm filtração de medula, a gente pode ter anemias aplásticas, doenças de plaquetose ou plaquetopenia de causas imunes. Então, todo esse balanço, quando alguma coisa é desregulada nessa hematopoese, aí vem as consequências e que a gente vai ver, a maioria das vezes, se reflete no sangue periférico. Esse modelo aqui é um modelo mais antigo, que ele reflete também outros marcadores que são influência nos progenitores. Esses marcadores gata 2, gata 1, eles são importantes na questão da fisiopatologia das doenças onco-hematológicas, mas eu quis mostrar a vocês que, assim, desde lá, da célula hematopoética stem cell, até passando para essa expansão, para esse controle dos progenitores, a gente tem, desde a linhagem lá mais inicial, a gente tem influência desses marcadores, dessas citocinas inflamatórias. E aqui, mais uma vez, porque a humanidade está envelhecendo, a gente tem interferência de ganhos mutacionais e ganhos de alteração clonal que vai resultando em doenças onco-hematológicas. Então, mais uma vez, quando essa homeostase está quebrada, partida, ou ganha alguma coisa que não é o normal daquela medula, a gente começa a ter doenças onco-hematológicas, certo? A gente tem alterações do linfócito, você pode ter maior alteração no linfoma, uma mutação em outro marcador, você pode ter uma elevação de FLT3, então você tem alguma coisa relacionada à leucemia mieloide aguda. Então, são vários marcadores que, através dos estudos, são evidenciados que aquilo ali é mais frequente naquele tipo de patologia, tá? Então, só para recapitular, né, porque é muita informação, é uma diferenciação desses progenitores em todas as linhagens, tá? Isso é, grosseiramente falando, a hematopoese. Então, a gente sabe que existe uma elevada capacidade proliferativa, tanto progenitor da linhagem mieloide quanto linfoide, e você vai resultar em inúmeras células maduras, que são aquelas células que a gente vê no centro periférico. Nada mais é do que aquilo que a gente vê no hemograma nosso de cada dia, certo? Essas células iniciais, elas têm uma capacidade muito grande de auto-renovação, exatamente para manter a quantidade normal lá em cima, para poder a gente ter toda a parte da diferenciação medular organizada. Você precisa que a célula progenitora lá em cima, a stem cell da medula inicial, bem precoce, ela tenha uma capacidade de auto-renovação para poder manter a linhagem completa. Os progenitores mieloides geralmente dão origem aos granulócitos, as células eritróides e megacariossos, que são as plaquetas, e os progenitores linfóides, os linfócitos B e T, certo? Mais uma vez lembrando que hoje na hematologia, o que está muito em voga, muito em moda, é o estroma medular. Então, aquele nicho medular, aquela região medular, que é rica em citocinas, rica em vasculatura, e rica em reação inflamatória ali, mantendo a homeostase, é o que a gente vai capacitar a hematopoese em conjunto com as células e essa relação intercelular, para a gente ter um final de células maduras ok, tá certo? E aí, aquele gráfico que vocês sempre veem, certo? Que essa primeira hematopoese, que é a primeira célula, olhem a quantidade de interferência que a gente tem. Então, o fator de crescimento do estemicel, tem fator de transcripção, e aí ela vai para a parte linfóide e a parte relógio, certo? Dando origem à parte vermelha, que são os eritrócitos, aos megacariossos, que são as plaquetas, e aqui há toda a gama de leucócitos. E aqui são os linfócitos B e T, tá certo? Mais uma vez, vejam que não é só a questão celular, é a questão celular, interação célula-cela, os marcadores inflamatórios, as citocinas inflamatórias que vão organizar esse microambiente medular para a gente ter um bom e adequado funcionamento da hematopoese. Aqui, só para vocês verem também, isso aqui foi do Oxodate, vocês conhecem muito bem, aqui a linhagem, certo? E aqui os fatores de crescimento que são importantes. Isso é o que a gente conhece, imagina a quantidade de fatores de crescimento ainda desconhecidos para que o microambiente medular fique funcionando adequadamente. Aqui é para mostrar que tem vasculatura, certo? O nicho endotelial e o nicho vascular são importantes, e não apenas a célula em si, tá? E aqui as propriedades das células medulares também, certo? Porque elas são células que se renovam, tá? Aqui, mais uma vez mostrando a questão da senescência, e aqui eu achei essa figura bem interessante, porque aqui é uma medula, tá? É como se fosse realmente o microambiente medular. Aqui a gente vê adipócito, a gente vê uma célula normal hematopoética, aqui a gente vê o osso com os osteoblastos, que é na medula, certo? A gente vê os ossos, os osteoblastos, os osteoclastos, vê expansão de mieloide, vê célula neoplásica, aqui o clone, vocês estão vendo aqui clone, ou seja, a gente vai adquirindo. Então, isso é uma medula que tem marcador de reação inflamatória, citocina circulante, eu achei essa a figura, assim, que é bem geral e mais completa de quão complexa é a hematopoese. Quando eu comecei a aprender hemato, né, assim, na faculdade igual a vocês, a gente tinha muito aquela ideia fixa da linhagem celular. Então, isso aqui gerava isso, que gerava isso, que gerava isso, e você decorava aquilo e pronto. Hoje eu acho até mais interessante isso entender, porque você não vê a hematopoese de maneira linear. Você vê o... Você consegue enxergar por esses gráficos, essas equações matemáticas, quão complexa é a hematopoese, quão rica, e é mais fácil até de você entender, porque é muito difícil você entender. Bom, uma célula vai se originar em outra, vai ser de origem em outra, de origem em outra, mas aqui, sim, você vê por que ela se origina, certo? E o que é que faz que ela tenha o estímulo, o start, para ela poder se diferenciar em uma célula ou outra, tá? Eu acho essa figura aqui bem rica, e bem mostrando bem a reação inflamatória, né, que não é a inflamação de infecção, desse microambiente medular, que é tão rico, tá? E é responsável por aquelas células que a gente vê no periférico. Aqui, mais em português, assim, para a gente ver como é que é, né, as células-tronco, pluripotente, aí tem a colônia formadora de granulócito, e aí você vai ver a parte vermelha, as plaquetas, os neutrófilos, aqui a parte de linfócito também, até o clarmócito, linfócito B e T, então, assim, aqui é aquilo que a gente aprendia antes, né? Então, veja como essa figura é pobre, em relação àquela outra figura. Isso aqui é muito mais interessante, para quem gosta, né, dessa parte de citocina, de terriocina, do seu entendimento em relação a essa outra figura aqui. E aí, para que serve essa medula óssea, tá? A medula óssea, além de fornecer, de ser a fonte fornecedora da nossa hemoglobina, da nossa célula vermelha, da nossa plaqueta e do nosso leucócito, que são tão importantes para o nosso dia a dia, né? A hemácia, para a gente não ter anemia, ter oxigênio para tudo quanto é lugar no nosso organismo, os leucócitos para a gente se defender, para a gente responder à inflamação, as plaquetas para a gente não sangrar, então, grosseiramente, a medula óssea fabrica isso, tá? Mas o que a gente faz com a medula óssea, assim, no dia a dia, tá? A gente realiza exame nela, tá? A gente faz mielograma, biópsia de medula e outros exames como imunofenotipagem citogenética. E, através da medula óssea, a gente usa essa medula para fazer o transplante de medula, que pode ser coletado por cordão umbilical ou por medula, que pode fazer a coleta em bloco cirúrgico, por cristelíaca, posterior, e por periférico, certo? Então, assim, eu só coloquei para vocês tentarem correlacionar uma coisa abstrata, que a gente não consegue ver a hematopoese no nosso dia a dia, para a importância dessa medula no nosso dia a dia clínico que a gente tem, tá certo? E aqui é só para vocês verem, ó. Aqui está um paciente, aqui é uma cristelíaca posterior, certo? Cristelíaca posterior, e aqui é tíbia. O mielograma é uma pulsão, certo? Tem pulsão aspirativa de tireoide. Essa é uma agulha de mielograma, então, aqui a gente faz o mielograma com essa agulha. O mielograma a gente pode fazer em região de externo, ou em região de tíbia nas crianças, ou em cristelíaca posterior nos adultos, certo? E este aqui é a biópsia de medula óssea. É uma biópsia, então você vai pegar um fragmento de medula, esse fragmento é enviado para histopatológico. Então, vejam que a diferença existe, certo? É muito maior essa agulha de biópsia de uma agulha de mielograma. A biópsia de medula jamais pode ser feita a nível external, certo? Porque é um material grande, você pode fazer uma perfuração cardíaca, e você faz a biópsia de medula em cristelíaca posterior ou anterior, para fazer o exame de biópsia de medula óssea. Os outros dois exames que eu falei, que são imunofenotipagem acetogenética, são exames que a gente faz para definir a linhagem medular, se é uma linhagem de uma doença, de uma leucemia, por exemplo, mieloide ou linfóide, porque o tratamento é diferente, então a gente usa imunofenotipagem. Se a gente quer saber se aquele paciente tem certas alterações genéticas, que são pior ou melhor prognóstico, a gente faz uso também da citogenética. Eu não vou falar aqui, porque não cabe nesse nosso ambiente aqui de discussão de hoje, certo? E aí, entendido um pouco, uma introdução da hematopoese, porque é assunto a milhões de aulas, a hematopoese, a gente vai começar a ver agora o hemograma, certo? Para ver se a gente consegue ter um pouco de prática nesse hemograma que a gente tanto vê, que é o nosso dia a dia. Eu não consigo enxergar nenhuma clínica, tanto cirúrgica quanto clínica mesmo, que não consiga fazer uso do hemograma, tá? O hemograma geralmente é coletado no antebraço, né, do paciente aqui, nesse local, e você lembrar, eu só coloquei essas fotos para lembrar de algumas coisas. Primeiro, a gente precisa estar usando luva, tá? O material para o paciente tem que ser descartável, para a gente evitar que tenha contaminação nossa e do paciente. A gente tem que, na hora que faz o hemograma, a gente tem que preparar uma lâmina, certo? Então, esta preparação da lâmina talvez seja o mais difícil do hemograma, tá? Não é coletar sangue, nem é colocar uma gotinha na lâmina, e sim preparar essa lâmina, esse esfregaço de lâmina, que isso aqui vai ser muitas vezes definidores de diagnóstico na hematologia e nas outras doenças também, tá certo? Vamos lá. Então, o hemograma. É um exame complementar, acho que é o exame complementar que mais se faz, né? Vocês, todos, todos, você pode fazer um hemograma no PSF, você faz hemograma no interior, longe, você faz hemograma numa UPA, você faz hemograma num hospital avançado, como em NIP, você faz hemograma em hospital privado, você faz hemograma em todos os laboratórios. Desde o médico, que vai admitir um funcionário para trabalhar na empresa, até um neurocirurgião, que eu, assim, acho que é muito complexa essa especialidade, ele consegue e ele precisa desse exame complementar. Então, eu acho que é o exame complementar mais importante que a gente tem na medicina, né? Assim, o mais frequente que a gente usa, né? Então, para que serve esse hemograma? A gente vai conseguir avaliar quantitativamente e qualitativamente os elementos do sangue. Aqueles elementos que a gente produziu na medula lá, que a gente não só tem aquela questão celular, e sim o nicho do microambiente medular, certo? Com toda aquela interleucina, citocina, o TNF, tudo ali estimulando a medula, a gente vai fazer com que tenha os elementos periféricos do sangue, tá? Então, esse hemograma, ele está presente em todas as consultas, tá? Em especialidades clínicas, cirúrgicas, ortopedistas, oftal, motorrino, todo mundo vai precisar do hemograma, porque a plaqueta é de ferro e ninguém opera, né? Então, assim, daí a importância desse exame na nossa vida médica. Ele serve tanto para diagnóstico, certo? É um dos exames que a gente usa para diagnosticar anemia, né? Uma doença, um problema de saúde pública no mundo todo, e que a gente usa o hemograma para dar o seu diagnóstico. Ela serve para controlar a evolução das doenças, para saber, por exemplo, tem um paciente infectado que está com insépice, tem não sei quantos milocócitos, 30 milocócitos, e esse paciente começou um antibiótico, e aí ele vai melhorando, essa leucocitose vai diminuindo. Então, serve para a gente controlar a evolução e a resposta medicamentosa que estamos fazendo nessa intervenção dessas doenças, certo? É um exame pouco invasivo, então a gente não vai fazer grandes invasões no paciente, certo? A dor é uma dor que existe, mas que é suportável, certo? Acidente de punção, muito raro acontecer, mas se o paciente estiver usando um anticoagulante, se você fizer uma perfuração da agulha mais intensa, você pode realmente fazer um hematoma no local, uma equimose no local, mas que nada evita que seja risco de vida para o paciente. É um custo acessível, certo? Mesmo nos laboratórios privados, o hemograma não é tão um preço exorbitante, certo? Atualmente, ele é feito em contador eletrônico, existem vários tipos de contadores eletrônicos, e esse hemograma, esse resultado, ele depende tanto da qualidade, primeiro, ele depende daquela lâmina que a gente viu no início, tá? Uma lâmina bem feita melhora muito a vida de um hematologista e de alguém que queira dar um diagnóstico correto de uma doença em um paciente, tá? Então, desde aquela coleta da lâmina, a qualidade do equipamento e do profissional que executa esse exame, certo? Do expertise desse profissional, vai resultar numa qualidade boa desse hemograma, que é importante, certo? Importante aqui também eu falar da identificação do paciente. Quantas e quantas vezes a gente pode, por falta de atenção, não marcar esse tubinho do hemograma com o nome do paciente, não conferir com o paciente qual é o nome dele, qual é a data de nascimento, nunca coloquem só o nome do paciente, coloquem data, coloquem registro de prontuário, pra gente evitar mesmo, por quê? Pode, o erro pode ser desde a coleta do doente até a realização do exame, e aí você vê que um paciente que não tinha leucemia pode um dia aparecer com a leucemia de um erro laboratorial, porque Maria José da Silva é um exemplo, né, que é frequente no nosso país, existem muitas pessoas, então colocar a data de nascimento, se possível o nome da mãe, nome do registro, número do registro, certo? É de extrema importância pra gente evitar esses erros simples de diagnóstico. Outra coisa também que eu acho bem interessante assim, são, porque todo mundo pergunta, precisa de jejum pra hemograma? Hemograma não precisa de jejum, certo? O que alguns laboratórios orientam é que não se façam exercícios extenuantes, desgastantes, umas duas horas antes de fazer a coleta de hemograma, que pode dar uma leve leucocitose. E às vezes também você comer uma feijoada, e depois coletar o hemograma, talvez também não seja muito bom, porque o soro pode estar rico em gordura demais, tá certo? Em relação à reação vasovagal, tá? É um evento adverso, que acontece raramente na coleta de hemograma, mas óbvio que vocês já viram, algum de vocês pode até ter apresentado essa reação, é um mal-estar, uma palidez, sudorese, tontura, e até desmai. Então, quem coleta o sangue deve estar orientado que isso pode acontecer, e aí você vai parar a coleta, coloca o paciente deitadinho, pode até pegar um acesso, se precisar de uma hidratação mais vigorosa, verificar a pressão, e tranquilizar aquele paciente, certo? Um detalhe que vocês podem estar rodando aí nas clínicas cirúrgicas, na oncologia, na hematologia, tanto adulto quanto pediátrico, é que vocês devem ter visto que alguns, e na UTI, não posso esquecer das UTIs, que os pacientes têm acesso, certo? Acesso central, acesso totalmente implantável, que são implantados, que são aqueles catéteres. E esse material que a gente aspira direto do catéter, a gente não faz o hemograma dele direto. A gente descarta e depois a gente coleta, porque aquilo ali tem a parina. Lembra que aquilo ali tem a parina para não coagular esse acesso. Então, a gente vai, aspira, descarta, e depois aspira de novo. O tubo é esse, da tampa roxa, ele já vem com a DTA, que é um diluente, e se a coleta for difícil, se você for lá, naquele local de acesso, e você ficar puxando e voltando, puxando e voltando, despreze essa coleta. Certo? Porque você pode ter hemólise, você pode ter agregação plaquetária, vai prejudicar o resultado do seu exame. Então, se o negócio estiver difícil de coletar, para, e vai para outro acesso. Tá certo? E aí, eu não podia deixar de falar dessa pessoa, que é, eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, Coulter, quando a gente, às vezes, a gente quer um resultado mais rápido do hemograma, a gente está com paciente em quimioterapia, e a gente precisa saber se esse paciente está neutropênico, plaquetopênico, ou precisando de uma transfusão, ou mesmo a gente está na emergência, certo? E a gente recebe um paciente ferido de politrauma, e que a gente já fez as transfusões, e a gente não sabe se o paciente está fazendo uma coagulação intravascular disseminada, está com mais necessidade transfusional, a gente liga para o laboratório, a gente fala assim, às vezes, me passa o Coulter, por favor, do doente? Ou seja, me passa o resultado precoce do doente sem ser analisado por completo. Por quê? Esta pessoa aí, esse Wallace Coulter, ele foi o inventor dessa automatização da leitura do hemograma, certo? Então, graças a ele, a gente consegue ter equipamentos muito, muito avançados, veja o tamanho da máquina, não é só o tamanho da máquina, veja que aqui ela faz o gráfico, dá o hemograma, é maravilhoso isso aqui, em comparação com o que existia antigamente, porque imagine um laboratório privado, ou até mesmo em NIP, com aquela quantidade gigante de pacientes, e você for ler todas as lâminas de todos os pacientes, fica humanamente impossível, você vai ter uma quantidade de pessoas trabalhando ali muito grande, então, a logística é complicada. Esses aparelhos, certo? Eles são muito bons, eles dão resultado, muito bons e aproximados do real do paciente e daquela patologia. Mas, vale salientar que, quando a máquina, ela dá um resultado crítico, que é o que os laboratórios chamam, o paciente ficou com um resultado crítico, ou seja, aquilo ali não está normal, certo? Ou o paciente tem hemoglobina muito baixa, ou o paciente está com leucócito muito grande, ou uma plaqueta muito alta, ou uma plaqueta muito baixa, o aparelho, ele mostra, e aí sim entra a pessoa muito importante nesse hemograma, que é o biomédico que vai analisar essa lâmina, certo? Então, mais uma vez, é importante, quando a gente fizer a solicitação do hemograma, a gente descrever se a gente está num caso, numa UTI, um paciente que a gente acha que tem uma cúrpura trombocitopênica que é uma doença muito rara, mas muito grave, que precisa de intervenção urgente. Então, a gente vai pedir ao laboratório que leia a lâmina, que procure esquizócito, que consiga fazer com que ajude você no diagnóstico. Então, a solicitação de hemograma é importante você colocar, se você achar necessário, algum dado clínico, alguma coisa que você acha que aquele paciente tem, e que vai ajudar o biomédico a fazer essa leitura no laboratório. Então, é exatamente o que ele vai fazer a microscopia, né? É extremamente importante, tá, minha gente? Então, essa microscopia também só é boa se você tiver feito uma lâmina lá decente desde a coleta, certo? Então, as máquinas, elas não conseguem ver rolou eritrocitário, que é empilhamento de hemácia, ela não consegue ver inclusão, ela não consegue ver eritroblasto, não consegue ver muito bem granulação tóxica, às vezes as células são confundidas, os blastos são confundidos com o linfócito atípico. Então, tudo isso, a gente só consegue ver se a gente tiver uma pessoa boa lendo a lâmina e uma lâmina bem feita na hora da coleta, certo? Isso tudo, a gente às vezes, pronto, outra coisa que a gente não consegue, a lâmina não consegue identificar, é quando você faz uma coleta e dá uma plaqueta baixa. Quando a pessoa vai ver a lâmina, você vai ver ali que a coleta, houve agregação plaquetária, a pessoa tem plaqueta, então não é plaquetopenia, então tudo isso é visto na microscopia, tá? Então, se outro lugar, por exemplo, vocês estão no interior ou no local onde não é costumeiro você ler a lâmina, porque tem hospital que você não lê lâmina, que não dá tempo de ler, que não é prática do serviço, então não custa, nem é vergonhoso você solicitar hemograma com leitura da lâmina, porque aí você tem mais detalhes, a pessoa vai ler a lâmina, vai detalhar mais o que ela viu, tá certo? E aí o hemograma, certo? Isso é uma introdução geral ao hemograma. Agora a gente vai ver as três coisas que grosseiramente a gente consegue ver no hemograma, que é o eritrograma, que é a parte vermelhinha, o leucograma, que é a parte dos leucócitos, a parte branquinha, né? E a plaqueta, certo? Que é a parte que a gente vai ver a questão de sangramentos. Vamos começar pelo eritrograma primeiro. O eritrograma, o que é que ele dá a gente? Ele dá contagem de eritrócitos, certo? Não sei quantas milhas, um milhão, não sei quantas hemácias, tá? O que eu vejo muito, tá? Por aí, é que as pessoas se apegam ao eritrócito pra quantificar a sua anemia. Não se apeguem ao eritrócito, tá? Pra gente dizer se a pessoa tem anemia, a gente vai se apegar à hemoglobina e ao hematócrito. Tá certo? A hemoglobina, a dosagem da hemoglobina, que é por espectrofotometria. O hematócrito é a massa eritroide, certo? Daquela amostra que você pega. E aí, no hemograma, a gente vê um VCM, um CHCM, um HCM, que são os volumes que a gente tá interessado pra ver o tamanho da hemácia, certo? Se ela é microcítica, macrocítica. Então, o volume corpusclamédio é uma média do volume médio dos eritrócitos. a hemoglobina corpusclamédia, quantidade média de hemoglobina por eritrócito, certo? Isso tudo a máquina calcula, tá? A concentração hemoglobina corpusclamédia, também é a concentração média da hemoglobina nos eritrócitos, é uma relação de massa e volume. E aí tem isso aí, a gente tem no hemograma, no eritrograma normal, o RDW é a amplitude da distribuição dos eritrócitos, certo? Então, é a diferença desses tamanhos aí, desses eritrócitos, e os histogramas são as curvas que mostram lá a distribuição das hemácias, certo? O que eu quero que a gente entenda é, em avaliar a anemia, isso não é nem meu ponto da aula de hoje, mas eu quero que vocês já comecem a introspectar para colocar esse assunto na mente de vocês no dia a dia, se a gente estiver avaliando a anemia, peçam contagem de reticulócitos. A contagem de reticulócitos não é feita de rotina no hemograma, certo? A gente tem que pedir a contagem de reticulócitos, porque você vai adicionar um corante diferente para que você consiga ver os reticulócitos, e aí os reticulócitos a gente consegue ver a resposta medular a essa anemia que a gente está investigando, tá certo? E aí o que a gente pode achar nesse eritrograma? Muitas vezes a gente recebe um hemograma e a gente vê aqueles nomes ali embaixo, né? Policromasia, macrocitose, microcitose, hipocromia, você fica assustado, mas são muitos nomes, mas a parte de eritrograma, ela não, provavelmente ela não é tão assustadora quanto a questão que a gente vai ver mais pra frente que são dos leucócitos, tá? E aí a policromasia é o seguinte, vocês lembram que na medula a gente tem lá os eritrócitos, né? Que a gente tem núcleo, tudo, e depois quando vai chegar lá no final a hemáciazinha é o final. E aí a gente pode ter uma quantidade muito grande de célula que não seja final da medula, na medula na medula não, do sangue periférico, alguma célula mais jovem possa estar no sangue periférico, certo? A macrocitose é um aumento do volume corpuscular médio, tá? São células maiores. A microcitose são células pequenininhas. A hipocromia é, geralmente, a gente dá diagnóstico quando a gente compara as células, porque a gente vê uma massa bem vermelhinha e vê outra mais clarinha. Então, aí que a gente consegue ver a hipocromia. Então, a gente, quando vai olhar o hemograma, a gente vê aquela lâmina por completo, certo? No microscópio e você vai sempre comparar tamanhos entre as células, certo? A anisocitose é variabilidade de tamanho, a anisocromia, alteração de coloração, então a gente tem emácias mais vermelhinhas, emácias mais clarinhas, tá? E a pecilocitose que é alteração na forma dos eritrócitos, tá? E aí, são várias modalidades de célula que a gente pode encontrar no hemograma, tá? A gente pode encontrar esferócito, que é um pichotinho assim, um eritrócito bem pequenininho, tá mais frequente na anemia hemolítica, eliptócito ou evalócito, ovalócito, que é uma forma de elipse mesmo, certo? Anemia, síndrome mieloproliferativa, estomatócito, que é uma doença bem rara, estomatocitose familiar, drepanócito ou hemácias em foice, que é na anemia falciforme, isso no sangue periférico, certo? Não precisa de coloração específica, lembrem-se que o hemograma é apenas o hemograma, a coloração específica que a gente faz, assim, pra, é, a gente ver a questão dos reticulócitos, tá certo? Os equinócitos, a gente pode achar em pacientes com hipotereoidismo, em uso de heparina, e uremia, mas isso é necessário que seja ali da lâmina, né? Tá? E aí, os acantócitos por hepatopatias, leptócitos, dacriócitos, que são hemácias e lágrimas, esquizócitos, esses esquizócitos são muito importantes em pacientes de UTI, pra gente pensar em púrpura trombocitopênica trombótica, paciente também com quadro neurológico, plaquetopenia, uma anemia que a gente não consiga diagnosticar, paciente que teve infecção de xerixia coli recente, os pacientes podem fazer esquizócitos no sangue periférico, você tem que pensar em púrpura trombocitopênica trombótica. Os eritroblastos são os eritrócitos nucleados, né? São as formas mais jovens, e aí tem um monte de inclusão que a gente pode ver no hemograma desses pacientes, que você só vai ver as inclusões se uma pessoa for ler a lâmina. Então, daí a importância de uma lâmina bem feita para uma leitura bem feita, tá? E aí esses corpos de rao e jole, que são restos de mitose, pontilhado basofílico, corpos de raens, anéis de cabô, então assim, cristais na hemoglobinopatia C, é bem bonita essa lâmina, mas não é tão frequente, inclusões parasitárias na malária, em área, região endêmica. Então, aí é importante a gente conhecer a história do paciente para ver também o que a gente está procurando, certo? E aí aqui, só para vocês verem, as células, a célula falciforme, cadê aqui? Célula falciforme, os anéis de cabô, pior que a gente vê assim mesmo, sabe? A gente vê um anelzinho aqui, corpusculos sideróticos, esses grânulos aqui são em pacientes que têm mielodysplasia, a gente consegue ver alguns. Aqui é um esquizócito, é assim que a gente vê a célula quando a gente está vendo uma paciente com trombostemia trombótica. Aqui é a falciforme, célula, a célula falciforme, estomatócito, ovalócito, esferócito, bem pichotinho, está vendo? E aqui são os graus de hipocromia. Aqui é o micrócito e o normal, então você sempre vai fazer a comparação quando a gente vê uma lâmina. Aqui é o rulô, ericrocitário, que é o empilhamento das hemácias, que pode estar presente entre pacientes com infecção, pacientes com mieloma múltiplo e aqui uma aglutinação também que pode acontecer e pacientes com anemia. E aqui mais uma vez, os reticulossos, vejam que tem uma coloração diferente. Aqui um rulô, eritrocitário, certo? Aqui um eritroblasto, certo? Numa lâmina periférica, não é para ter eritroblasto em lâmina periférica, então a gente só vai ver quando a gente olha a lâmina. e aqui é uns eritrócitos mais corados, certo? E aí visto, isso é o eritrograma, tá certo? A gente pode conversar depois, deixa eu ver aqui se as minhas mandaram alguma hora aqui, alguma notícia do... Não. De hora, né? Então acho que eu estou na hora. E aí aqui a gente vai agora partir para o leucograma, certo? Também faz parte do hemograma. Só para vocês lembrarem aí grosseiramente como é o linfócito, o neutrófilo, que é os segmentados, né? Você vê que aqui, ó, as segmentações, tá certo? É o osinófilo e o basófilo, o grânulo é mais grosseiro e o monófilo é maiorzão, tá? O linfócito é pequenininho assim, tá certo? E aqui é uma célula blástica, certo? Não é para ter blasto no sangue periférico. Quando tem blasto em sangue periférico, pensar em leucemia aguda, lógico que tem que ter a quantidade mínima para você pensar em leucemia aguda. Então, para diagnosticar leucemia aguda, 20% de blastos no sangue periférico já é diagnóstico de leucemia aguda, tá? Precisa confirmar com os outros exames, mas já tenham atenção para isso. Não é para se ter blasto em sangue periférico. Lógico que algumas reações hoje, paciente na UTI, por exemplo, que está com a leucocitose extrema e aí você termina que o paciente produz um blasto lá para o sangue periférico, 1% de blasto ou um blasto, não se diz que o paciente está com leucemia aguda, tá? mais 20%, igual ou maior que 20%, o paciente sim pensar em leucemia aguda para esse paciente. E aí o blasto vai variar, vai ser ou mieloide ou linfóide a depender da estrutura que foi lá lesionada naquela hematopoese que a gente viu inicialmente. E aí, para que serve o leucograma? O leucograma serve para a gente quantificar leucócito, certo? Mas não é só quantificar o leucócito, né? A gente tem que ver a morfologia desses leucócitos, a gente viu lá no primeiro slide que é linfócito, basófilo, eosinófilo, granulócito, tudo isso é importante e algumas doenças têm a maior prevalência ou não dessas formas dos leucócitos, certo? Lembrar dos limites de referência e outra coisa aqui que eu quero lembrar a vocês é que não sei se vocês, quem está no internato ou está nos ambulatórios de ensino da faculdade, os ambulatórios de clínica médica muitas vezes vão pacientes para ver leucócito baixo, certo? com leucopenia e aí você vai avaliar os pacientes com leucopenia, vai ver tudo que o paciente tem, causas periféricas, se tem alguma sorologia positiva, se tem deficiência de vitamina, se tem um baço grande, se tem alguma droga que ele está usando, droga que pode ser medicamento também, tá? E o paciente não tem nada positivo para isso, mas às vezes o paciente é de origem negra e aí os negros eles podem ter uma leucopenia um pouco maior a frequência de leucopenia do que os brancos, lembrando que no nosso país nós temos ainda bem essa miscigenação maravilhosa e que a gente não pode definir uma pessoa só pelo leucócito se ela é negra ou não, então assim, somos miscigenados, mas vamos atentar para leucopenia nas pessoas que têm descendência africana, ela pode ser normal daquela raça, tá certo? Isso é visto em estudo. Como também os asiáticos podem ter maior alteração de câncer de gástrico, então assim, cada raça tem sua predisposição, tá certo? Aqui são os valores, certo? Os valores de referência, os limites de referência para um leucograma, geralmente é assim que a gente vê, né, o leucograma, não coloquei aqui blastos, porque blastos não é para estar presente, então eu nem coloquei, tá? Nem coloquei as outras coisas que são promielócito, que isso não é o frequente de você ver no sangue periférico, tá? Toda a linhagem que a gente tem na hematopoese, da parte de leucócitos, ela pode estar presente no sangue periférico, nos casos de leucemia, que a gente pode ter promielócito, a gente pode ter blasto, então são células que não são frequentes no hemograma no sangue periférico, tá certo? E aí, o que a gente pode ter nesses pacientes para avaliar o leucograma? A gente pode ter uma leucocitose, que é o aumento do número, mais frequente em quadros infecciosos, certo? Então, a coisa mais frequente de ter uma leucocitose é um quadro infeccioso, geralmente bacteriano, certo? Uma leucopenia, quadro infeccioso viral, o mais frequente. Pode ter neutrofilia, que é um desvio, com desvio à esquerda, ou seja, vai subindo, né, o desvio. O neutropenia, uma diminuição de neutrófilos, linfocitose, linfocitopenia. Lembrar dos casos de mononucleose, que é bem frequente a gente ter atipia linfocitária, e aqui eu chamo a atenção de vocês para paciente que tem linfocitose, peçam para ler a lâmina, peçam para ler a lâmina, para ver se aquilo ali é só mononucleose mesmo, um quadro infeccioso viral, ou é uma leucemia linfoblástica aguda, certo? Então é importante a leitura da lâmina nos pacientes com linfocitose, essa atipia linfocitária deve ser feita por uma pessoa experiente que possa ler essa lâmina. Eosinofilia pode estar presente, certo? Geralmente a gente atribui a parasitose, então quando você vê uma eosinofilia no hemograma de um paciente, é bom saber qual foi o último tratamento de parasitose nesse paciente, se ele é um paciente alérgico, porque existe uma doença oncológica da hemato, que é uma síndrome periosinofílica, que é o que? A persistência dessa eosinofilia com outros marcadores neoplásicos associados, pacientes que tem colagenose, lúpus, tuberculose, outras neoplasias, que fez radioterapia, todas essas alterações podem, assim, todas essas comorbidades ou esses estados desses doentes podem refletir uma eosinofilia no hemograma, tá? Então não é específico de nada, mas é para se atentar a essa alteração. A basofilia também é importante em pacientes que têm um picária crônica, mas lembrar que tem uma doença hematológica, que são síndromes mieloproliferativas, que podem dar a basofilia presente no leucograma. A monocitose ou monocitopenia e a plasmocitose em quadros infecciosos, como rubéola, hepatite, mas é mais frequente estar no mieloma múltiplo, tá? e aqui eu não podia deixar de mostrar a vocês a beleza e a importância da gente ver a lâmina periférica, certo? Isso aqui é uma lâmina de sangue periférico de um doente, isso aqui é uma flor, né? Vocês estão vendo aqui que é uma flor, né? Então é uma ATL, leucemia linfoma do celostê do adulto, uma doença neoplásica não curada, não curável, certo? É secundário o vírus do HTLV. Aqui, vocês estão vendo aqui ou é boa vontade mas é não, aqui tem uns cabelinhos, né? Que é o que a gente chama de hairy cell leuquímia, leucemia de células pilosas, certo? Ou leucemia de células cabeludas, você vê que tem uma, um esfumaciamentozinho assim ao redor que são, que são, é outro tipo de leucemia da hematologia também, isso aqui já é melhor de tratar, questão de desfecho, de cura. E aqui, a gente vai imaginar que aqui tem uma formação de cérebro, né? Cerebre forme, que é uma, uma doença de cesari. Então, pra você ver como é importante, certo? Isso aqui, o leitor automático não vai ver nem a beleza da célula, nem a gravidade da doença, tá? Então, é importante a leitura porque aqui você tá diante de duas leucemias e de uma transformação de um linfoma cutâneo, tá certo? E aí, passando, a gente passou pela hematopoese, eritograma, leucograma e as plaquetas. Bom, as plaquetas é um grande temor de quem opera, né? Porque quer a plaqueta excelente. Então, assim, essa questão de variabilidade plaquetária é de laboratório pra laboratório, certo? Se um laboratório diz que seu normal é de 140 mil, um paciente com 130 mil, minha gente, provavelmente é um paciente que tem contagem normal plaquetária que por algum motivo deu a plaqueta baixa. Então, só pra vocês também terem uma ideia aqui, em um único hemograma, certo? Chegou pra vocês o paciente com hemograma com plaquetopenia, repitam o hemograma. A repetição do hemograma é muito importante pra confirmação ou exclusão do paciente ser portador de uma plaquetopenia. Porque existe o satelitismo plaquetário, existe a agregação ao EDTA no tubo. Não tem aquele tubinho com o EDTA, ele agrega ali e aí quando você vai passar o paciente tem pouca plaqueta e não tem pouca plaqueta, ele agregou ali no EDTA. Então, você pode, outra forma é repetir o hemograma pra ver se realmente é assim ou mudar a questão do anticoagulante, certo? Aqui do material colocar citrato e aí sim você vai ter uma contagem mais fidedigna das plaquetas. Você pode também ter plaquetas gigantes, contaminação da amostra, fragmento de outra célula que pode prejudicar a leitura plaquetária no aparelho. Então, mais uma vez, é importante a gente olhar a lâmina pra ver se a gente consegue ver as plaquetas e organizar se elas estão em número diminuído ou em número aumentado, tá certo? Das plaquetopenias, a gente tem algumas plaquetopenias hereditárias que não vem o caso aqui, não é o intuito da aula, certo? Mas, é importante quando vocês pegarem os pacientes com trombocitopenia, repitam o hemograma, podem pedir também em citrato, certo? O hemograma com citrato com EDTA pra ver se tem diferença porque aí pode ter tido agregação, mas perguntar ao paciente se ele tá usando medicamentos, certo? Radioterapia, quimioterapia recente ou alguma doença imunológica como o lúpus, você pode ter trombocitopenia imune, tá? Ou a própria trombocitopenia idiopática, né? Não é mais idiopática, é imune, certo? Que é a PTI, tá? Que é bem conhecida de vocês. A trombocitose, certo? Geralmente é quando o paciente tá com mais do que o limite superior da normalidade e o que mais assusta todo mundo é quando tem um milhão de plaquetas, né? Não é infrequente. O pessoal tá rodando cirurgia, se vocês viram alguma espenectomia recente, façam um hemograma pós-espenectomia pra vocês verem. A plaqueta vai pra um milhão, certo? Pode ser reacional com a infecção, também não é infrequente. Mulher, em idade fértil, com anemia, desculpa, anemia por deficiência de ferro, às vezes tem uma plaquetose um pouquinho maior, a plaqueta um pouquinho maior do que o limite superior. Ou um paciente em resposta a um trauma pós-sangramento ou até mesmo uma doença oncológica que é uma doença mieloproliferativa chamada trombostemia essencial. Então aí a gama de doenças que você pode ter em plaqueta baixa ou plaqueta alta. E aqui a plaquetinha pra vocês verem, certo? E meu, obrigada, eu tentei resumir e fazer um modo de apresentação mais simples pra vocês tentarem compreender e terem uma iniciação à vida do hemograma, tá? E qualquer dúvida aí tá meu e-mail, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Doutora Manu, foi ótimo, gostei muito. Perguntas, não fizeram muitas, mas perguntei essa aqui que me mandaram. Eu posso sair aqui do modo que eu posso, né? Eu posso? Tá. Aí que eu consigo, né? Tá bom, diz lá. Pronto. Diferença entre monocitose e monocitopenia. Pronto. A monocitose é um aumento da quantidade de monócitos, certo? E monocitopenia é uma diminuição desses monócitos. Geralmente, a monocitopenia, o indivíduo tem uma anemia plástica, porque assim, dá vontade de eu falar de todas as doenças da hemato, mas eu nem posso, né, Isabela? Não, pode falar. É introdução ao hemograma, mas assim, cada alteraçãozinha de célula da hemograma, a gente tem uma doença hematológica que pode estar relacionada. Não é muito frequente ter monocitopenia, mas as monocitopenias a gente pode atribuir a uma aplasia medular, mas a aplasia medular não é só monocitopenia. A gente tem, geralmente, anemia, plaquetopenia e leucopenia associadas. A monocitose, tá, é um aumento do número de monócitos no sangue periférico, e aí você vai ver as causas mais frequentes. Só lembrando uma coisa, quando a gente for ver o hemograma, a gente vai ver muito hemograma alterado, né, e aí a gente tem que primeiro, uma das coisas que geralmente o hemato faz é a repetição desse hemograma. porque às vezes você quer que a pessoa leia a lâmina, que a pessoa veja realmente se aquilo ali tá pra você entendimento, entendeu? Então, assim, você vai, repete o hemograma, pede pra pessoa ler aquela lâmina direitinho, descrever as células que estavam ali, e a monocitose pode ser por um quadro só infeccioso viral, certo? Mas se esse monócito permanecer e tiver alguma monocitose persistente e for aumentando, vale a pena, assim, estudar a medula do doente pra ver se não é uma doença ou uma hematológica, sabe? As leucemias que a gente tem aí. Pronto, aí tem mais essa. É a diferença no caso dos valores de referência entre um paciente pediátrico e um adulto? Se divide muito? Não, não. Existe sim a diferença, né? E aí eu fiquei até com vontade de colocar, foi ótima essa pergunta, porque ali da diferença de pediatria pra adulto, a gente, eu sou hematologista de adulto, certo? Eu não posso ver criança que eu fico com medo das bebezinhas. Mas existe a diferença de criança pra adulto, sim, e existe a diferença de adulto pra idoso, tá? E a gente tá vendo um ramo crescente, né, já consolidado de geriatria aí na nossa vida, e é importante sim essa diferenciação da faixa etária. Foi ótima sua pergunta, por quê? As crianças, elas podem ter inicialmente uma hemoglobina um pouquinho mais baixa, ser aceitável pra você definir a anemia, certo? Os leucócitos das crianças também podem ser um pouquinho mais altos, sem ter infecção associada. Agora, plaqueta não, plaqueta é tudo normal pra adulto e criança, e os idosos, passando pros idosos, a gente pode ter também idoso que a hemoglobina seja um pouco mais baixa, mas que não seja um hemograma de anemia que a gente precisa investigar, certo? Geralmente é um pouquinho mais baixo, mas é sempre bom a gente ver o histórico que eu nem falei aqui, horrível, né, como é que uma clínica que além de hemato, eu fiz clínica médica, a gente conversar com o doente, certo? Faltou isso no meu slide. A gente precisa conversar com o paciente, a gente precisa perguntar o histórico, perguntar as doenças que o paciente tem, a lista de medicamentos, não sei se vocês têm, porque se você vai ver um paciente, tá dizendo assim, o senhor usa quantos medicamentos? Coitado, é um saco de remédio, não é isso? Porque ele não tem a obrigação de saber as drogas, e ele despeja em sua mesa, e você anote aquilo, que aquilo é extremamente importante, porque uma medicação pra depressão pode dar neutropenia, uma medicação pra depressão, que a gente tem, né, muita gente, a gente tá vivendo um tempo difícil, né, de pandemia, um tempo que muitas pessoas perdem emprego, então a gente pega muita gente com depressão, e esses antidepressivos, eles podem dar citopenias no hemograma, então nada mais justo do que você perguntar ao paciente o que é que ele tá usando de medicação. Outra coisa também que é bem frequente, assim, tem muito paciente, às vezes, da neuro, que chega pra gente com a citopenia, é um anticonvulsivante, anticonvulsivante também pode dar citopenia, então essas medicações são importantes a gente saber, por exemplo, paciente que vem, ah, doutor, eu tô cheia de mancha roxa no corpo, aí você vai fazer o hemograma inicialmente, e aí você tem a plaqueta normal, mas aí se você não pergunta a pessoa qual é a droga que ela tá usando, ah, doutor, eu tomo a S, e aí, não tá agregando aquela plaqueta direito, então a gente tem a razão pra que o paciente esteja com aquela clínica, então, por favor, converse com os doentes, anotem os remédios que os pacientes estão usando, pra gente poder tentar correlacionar com alguma coisa, certo? Cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tudo isso é importante. Pronto, eu vou fazer duas agora, que são minhas. Quando a paciente apresenta uma neutropenia, no caso, tipo, tá progredindo, tá diminuindo, mas não tem uma clínica aparente, a senhora acha que poderia ser o que assim? Vamos lá. O paciente que tem um hemograma com neutropenia, certo? A gente tem vários níveis de neutropenia, né? A gente tem uma neutropenia que pode ser uma neutropenia leve, abaixo de 1.500, mais moderada, 1.000, né? Abaixo de 1.000 e a grave, abaixo de 500. Mas, abaixo de 1.500 já é neutropenia, certo? Aí, a gente precisa vigiar. Como é que a gente avalia esse doente? Se ele não tiver com queixas de, o que a gente chama na hemato? Sinais e sintomas B, como perda de peso, sudorese noturna, febre, agora lembre-se que febre a gente tem que aferir, não é aquela febre, ah, eu tô com febre interna, tô com febre não sei o quê, não, febre aferida com termômetro, certo? E a gente conta 37.8 é febre, tá certo? E aí, se ele não tiver com sintomas constitucionais, perda de peso, sudorese noturna, linfonodo megalias, a gente vai tentar diminuir um pouco essa influência de doença linfoproliferativa, certo? Mas a gente tem que pedir outros exames pra gente ver quais são as causas dessa leucopenia, neutropenia. Tem que pedir exames de tireoide, doenças do aparelho reumatológico, então, lúpus é frequente, artrite reumatóide pode ser causa de neutropenia, doenças da tireoide, também, hipotireoidismo descompensado, as sorologias, Bela, as sorologias são importantes. Por incrível que pareça, a gente tem muito paciente solto por aí com hepatite, entendeu? Em atividade. HIV ainda bem menos frequente porque a doença tá sempre em atenção, né? E a gente sempre consegue diagnosticar um doente ou outro. Mas, solicitar HIV, solicitar HTLV, examinar o paciente pra ver se não tem baço ou fígado aumentado, porque lembre-se que a gente mora numa região de esquistossomose ainda, né? E a gente tem paciente que tem esquistossomose hepatisplênica e você tem leutropenia. Afastado, essas causas periféricas e esse leutrófilo for caindo, tem que fazer um mielograma nele, Bela. Viu? É pra ver a medula, porque tem paciente que tem doença que pode ser, dependendo da idade, anemia plástica, hipoplasia medular, mielodisplasia, então, são doenças que a gente precisa agir e diagnosticar precocemente pra gente ter um tratamento adequado. uma coisa que a gente geralmente faz é o mielo primeiro pra depois a gente solicitar a biópsia de medula, tá certo? Que a biópsia de medula, sim, é mais invasivo do que o mielo. Pronto, aí eu vou fazer só mais essa, que a senhora comentou a questão de quando tem célula clonal na medula, sempre vai ser câncer, tipo, se tiver uma quantidadezinha, depende. Vamos lá, veja. Clonalidade, essa não é uma pergunta fácil que a Bela me fez, certo? Clonalidade não é vou ali na esquina saber se eu sou clonal, certo? Clonal, geralmente, é a mutação que a gente ganha, certo? No decorrer da vida e a gente precisa quantificar essa clonalidade. Eu não consigo ver se meu mielo, se meu, se eu tivesse, se alguém tivesse uma, um mieloma múltiplo. Vamos tomar esse exemplo, mieloma múltiplo. Ou, não, mieloma múltiplo. E aí eu vejo no hemograma um paciente com anemia, geralmente é esse o quadro. Um idoso com anemia, insuficiência renal, certo? E dou óssea. Aí eu penso em ser o mieloma. Se eu faço o hemograma, tem lá, hemoglobina de 10 numa pessoa de 60 anos, é anemia, normocítica, normocrômica. Não tem lesão renal, não tem cálcio aumentado, não tem lesão óssea. E eu vou fazer o exame da medula pra gente quantificar e saber se existe ou não essa doença. na medula para ter mieloma múltiplo tem que ter plasmocitose acima de 10%, certo? A medula, o mielograma é uma função aspirativa. Eu posso funcionar um doente e não pegar os 10% naquele sítio da medula. Mas eu ainda acho que aquele homem tem mieloma múltiplo. Aí eu vou fazer uma biópsia de medula, certo? Na biópsia de medula eu pego um material maior e aí eu vejo a clonalidade dessa célula. Por quê? Porque eu vou conseguir marcar a minha célula, a minha origem celular. Eu vou ver que aquilo ali é um CD-C38, um CD-38. Eu vou conseguir saber que aquela medula tá repleta de doença que tem anomalia e tem alteração. E aí sim eu vejo que isso é uma clonalidade. Entendeu, Sibeli? Clonalidade é uma questão lá do início, certo? E aí eu não consigo ver pelo hemograma. Eu tenho que ver ou eu faço a imunofenotipagem ou next generation sequência, uma sequência de geração de RNA pra poder avaliar essa questão de clonalidade. Mas isso não é longe do dia a dia, não, certo? Clonalidade existe, sim, mas pra gente ter uma doença, você deve ter um percentual dessa clonalidade que esteja alterando o microambiente medular, alterando essa resposta inflamatória pra você desenvolver a doença. você ter um marcador positivo na sua vida, um exemplo desse é a JAK2. JAK2 é um marcador pra doenças mieloproliferativas, trombocitemia essencial que tem uma plaquetose e policitemia vera que tem uma poliglobulina, hemoglobina alta. Se eu tenho só o JAK2 positivo, sei lá, eu fiz o JAK2, deu positivo, não necessariamente eu tenho essas doenças. Eu tenho um gatilho para desenvolver aquilo, mas não desenvolvi a doença. Então, ser clonal é esse conjunto, sabe? É ter essa alteração medular e aquilo ali ir pra frente. Certo? Só ter uma alteração não significa que eu sou uma pessoa com doença. Muito ótimo. Obrigada. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Aí eu vou agradecer a senhora, que foi ótimo. Adorei também. Muita gente elogiando. Agradecer a participação e ter aceitado. O prazer foi meu. Prontinho, é isso. Tá certo, Bela. Muito obrigada. Parabéns, Gil, pela organização do evento. Vocês são muito sabidas. Um dia eu quero ser assim. Mudei três computadores, mas foi tudo bem. Graças a Deus, deu tudo certo. Obrigada, viu, minha gente? Boas aulas e boa noite. Bom curso pra vocês. E, gente, o checkout tá aberto. Eu vou tirar a senhora, cair. Tá. Pronto. O checkout tá aberto ainda. Vocês fecham, completam, lembrando que tem que ter 75% de participação pra ganhar o certificado. Aí, amanhã, mesmo horário, 18h30, o segundo dia do curso. Ok, gente? Obrigada. 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 Obrigada.